Rodrigo, hoje nós vamos trabalhar em equipe, beleza? Olha lá, hein? Vamos lá, vem pai. Vamos para o tutorial. Aqui, nesse jogo, a gente tem que pegar o nosso amiguinho e simplesmente jogá-lo. Mas não no nada, claramente. Mas, né, tem que ter um objetivo na vida, Rodrigo. Então, venha pai, vamos lá. Olha, Gaming e Instant Death. Isso aqui é o Progamer que faz, não é? É. Então, vamos lá. A gente, ó, jogue. Jogue. Yes! My lover will be hearing about this. Não sei o que tá falando. Ó, o inglês de medião é isso, Rodrigo. Nossa! Cara, isso dói, só para avisar. Aperta esse botão azul. Tem que avisar o Rodrigo que isso aqui dói. Viu, Rodrigo? Dói. Tá. Sei lá, aperta esse botão azul. Deixa eu apertar o botão azul. Acho que dá para ter alguma coisa para mim, não sei. Ah, me teleporta. Teleporta, é. Vamos subir. Não, não, para não subir. Tá, calma. Ah, acho que eu tenho que te jogar. Não precisa, não vai ter me jogado. Isso foi totalmente desnecessário. Vocês não acharam isso? Vai, me pega. F. Tenta me jogar aqui. Aonde? Ali em cima, ó. Tá vendo? Obrigado. Ah. Nós dois voltamos, então vamos lá de novo. A gente morreu, não sei se você percebeu. Sim, eu percebi, então vai lá. Me teleporta. Calma, deixa eu reviver, né? Porque, né? Você pensa que é fácil? Certo. Ó, pai, fica aqui. Ah, vamos subir aqui. Ah, não, para mim não tem nada. Como não? Olha aqui. Não tem nada. Ah, é tudo igual? Não tem nada, pai. Não tem nada. É só um tutorial, né? Ah, pai, tem alguém que é o vermelho e o outro que é o azul. Ah, a gente é do time azul, pelo visto. Não, eu sou do vermelho e você é do azul. Não é tipo time, assim, sabe? Não estou entendendo nada desse jogo, então. Nem eu. Ó, por exemplo, aqui, ó, não tem nada para mim, mas aqui tem. Ah. Então. Então os lugares que você... Ah, eu vou ter que jogar você aqui mesmo, Rodrigo. É, mas essa questão como? Ó, vamos ver. Ah, é só... Ah, vou dar. Nossa, a gente é muito jegue. Que burrice é essa? Pois é, a gente é muito jegue. Só não é mais burro porque... Vai, calma, calma, calma. Agora. Me solta. Ah. Cara, era isso. Ah, jegue-se de novo. Vai lá, me joga. Vou jogar para lá, né? Não, é, é, me joga, vai. Ok. Vamos. Vamos lá, vamos lá. A gente não está olhando o tutorial. É, agora você vai me descer, né? Vai descer. Ah, peraí. Aí. Aqui. Ok, tutorial de não ser jegue. Estamos chegando ao final. Ai, que emoção. Depois de já os sete minutos. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Cara, devolamos quase dez minutos para fazer o tutorial. Quase dez, cara. Foram mais ou menos uns sete. Aqui, ó. A gente tem que completar os levels para desbloquear outros levels. Vamos lá. É. Isso foi uma vergonha da profissão. Você sabe, né? Ok. É, não tem como, Rodrigo, ir para lá. Peraí. Tá, calma. E se eu tentar para... Calma. Deixa eu ver se eu consigo passar. Ué. Não é por aqui eu consigo. Por que você fez isso? Ah, pai. Pega, 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 pega. Me... Me... Calma, calma, calma. Não, calma. Eu errei. Me pega no colo. Me pega. Me joga lá. Me joga lá. Aqui, ó. Tá vendo ali? Ali onde... Aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá ali. Me joga. Vai. Boa, boa, boa. Vamos subir aqui. Aí, roxo. Passa. Agora você consegue virar. Caraca, velho. Verde. Verde. Roxo. Roxo. Verde. Verde. Agora eu consigo subir. Agora eu acho que você vai repetir o processo para mim. Ou não, né? Não, não, não. É só me pegar no colo. Tem que pegar no colo. Vamos lá. Tonho, 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 tonho. Agora por que que é isso aqui? Olha. Pera, me joga aqui dentro. Aqui. Eu acho que foi feito para isso mesmo, né? É. Senão vai resetar todo mundo. Ó, calma. Ok. Vamos. Ah. Aí tem um tempo. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem. Ah, tem um tempo. Passei. Rápido, pai. Rápido, rápido. Ok, fomos. Completamos? Completamos. No rush. Vamos lá. No rush. Aqui, ó. No rush esse aqui? No rush. Beleza. Vou ter que pegar no colo já. Não. Ah, tá. Tem tanto um quanto o outro. Tanto faz. Deixa eu pegar se você ou você ou eu. Tá, calma. Tá, aqui. Como você vai me ajudar? Ah, tá. Aí. Eu vou apertar aqui. Ó, calma. Acho que... Ó, pai. Eu acho que... Sabe o quê? Não, fica apertado. Eu vou ter que... Ó, quando eu vier aqui, eu vou te teleportar e nós dois passamos. Entendeu? Tá, entender. Vai. Passei. Vamos, vamos, vamos. Bora. Foi. Passou? Boa. Que lado? Vem. Certo. Tá. Calma. Não, peraí. Eu acho que eu tenho que ficar aqui, Rodrigo, não é? Então, mas eu vou te jogar daí. É, então. Tá, calma. Deixa eu te... Como é por que você me jogou? Ó, ah, não, pai. Só... Você faz na azul, eu vou no vermelho. Vamos. Ó, acho que essa menininha aqui vai nos ajudar. É. Talvez. Beleza. Aí nós passamos. Nós não, nós. Vamos falar o que é mal. Aí, pai, eu e você vai apertar o rodo. A gente tem que ser rápido pra poder voltar. Beleza. Foi? Foi. Foi. Tá, pelo menos você tem mais tempo. Eu ia ir, só que a menininha... Ah, eu caí. Beleza. Se eu caio, você também... Por que você me pegou, cabeção? Ah, tá. Você tem que me jogar lá, todo jeito, agora. Será que se eu te jogar aqui, você vai passar? Não vai dar tempo. É, não. Ah, deixa. A menininha já ia vir aqui, ela já ia só esperar. Tá, vem. Ah. Teleporta, né? Vai rápido. Tá, vou alugar aqui. Tá, então, a gente tem que ser rápido. Tá. Foi. Vamos. Bora. Vai, a menininha tá atrapalhando, cara. É, tem como passar por ela. Tem. Vai, 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 vai. Calma, Rodrigo, que eu não tô enxergando. Beleza. E agora você precisa me pegar no colo? Ah, é. Vamos lá. Aê. Aê. Finalizamos. Cara, isso foi difícil, Rodrigo. Vamos agora nesse aqui. Target. Target. Chama Target. Target. Olha esse daqui. Baby Bob Day Care. Ah, que você pode me soltar. Ah, tem de... Vamos nesse daqui do bebê? Olha só. Baby Bob... Ou você quer ir no Target primeiro? Vamos no Target primeiro. Tá. Vamos no Target. Difícil? Ó. Ah, é alvo. Olha lá, é um alvo. Deixa eu pegar. Por ali tá azul. E você, você é uma azul? Ah, eu tenho que passar. Tá, pera. Ah, aí você... Nossa, mas... Não daria até. Ah, não. Pera, pera. Eu vou te teleportar, pai. Tem um negocinho de teleportar aqui. Vamos lá. É pra cá agora? Hum... Você passa pelo seu ou eu passo pelo meu, né? Aquela coisa. Certo? Pra... Pra... Pra você eu tô andando no inglês mesmo. Agora você tem que... Beleza. Ah, agora você me joga. Eu vou te jogar? É. Ué, o que aconteceu? Vai, me joga. Tu peguei? Vai lá, joga lá no alvo. No alvo. Por que ele não foi no alvo? Ah, pera. Vocês estão tentando? Ah... Estão tudo esperando. Elas estão esperando, gente, Rodrigo. Olha lá. Olha. Vai? Vai? Ó, ninguém vai, ó. Ninguém vai, estão só esperando. Ó, vou até tentar ficar mais aqui perto. É difícil, você viu? É. Ó, ninguém consegue. Espera. Espera aí. Que qualquer coisa elas acertarem. Vai! Ixi. Ficou fraco. Ah, eu sem querer me dei muito errado. Ah, os outros ali só espirando. Vai, vem, 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 vem. Rápido, rápido, rápido. Eu não consigo, eu digo, ó. Fica travado pra mim. Me respalna, me teleporta. Na hora que eu, eu não consigo recuperar na hora, entendeu? Hum. Esse é o problema. Ah, vou ter que te alugue. Vem, 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 rápido. Agora foi, ó. Aê, aô, finalmente! Até que enfim, cara. E agora? Você que tem que ficar no colo, né? É. Aí já é o fim, né? É o fim. Vamos no do bebezão, que tem um bebê ali. Vai, o último que a gente vai, onde é o bebê? Nossa, é um de professor ainda, olha. Ah, esses vão aí, é daqueles hobbies que já teve, né? The prison, lava cave. Peraí, me espera. Mas você não tá aqui ainda? Aí. Hum, calma. Ixi, Maria. Calma, deixa eu te jogar aqui, que eu sei que você não vai blizzard. Olha, alguém tem que ir lá embaixo e alguém tem que estar aqui em cima. Ó, pai, você aperta o laranja daqui, daí de cima. Apertei. Não, rosa, rosa. Rosa, apertei. Verde. Verde. Ok. Rosa. Rosa. Roxo. 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 Tá, laranja. Laranja. Hum, laranja não, verde. Verde? É. Ah, a menininha já apertou o verde. Vai, menina. Laranja. Laranja. Tá. Hum, aperta... É, não. Calma. Ah, agora eu vou te teleportar. Beleza. Agora, onde nós temos que ir se jogar? Vai lá. Olha a palma! Me teleporta? Certo. Teleportei. Ah, me pega no colo. Agora eu sou um suco. Me pega no coelho! Ah, é? Eu esqueci. É o pai que esquece do filho. Foi comprar leite, nunca mais plantou. Você tem que ser rápido, você viu? O granizo, tipo, que cai. Ah, eu poderia ter subido sozinho, Rodrigo. Pula, pula, pula. Eu poderia ter subido e te... É, é, teleportado. Teleportado. Calma. Opa. Meu Deus! O que que eu me perdi assim? Não, pai, não adianta. Me joga, me joga. Vai, passa. É mais fácil, né? Ah, aí eu vou ter que te pegar, pai. Depois. É, porque aí fica azul, entendeu? Aí, beleza. Agora você me pega. Tá, calma. Deixa eu olhar aqui um pouco. É, acho que tem como teleportar lá em cima. Eu posso ir sim, pai. É, mas não seja noob, né? Teleporta! Esse jogo dá muito nó na cabeça, Rodrigo. Tá. Deixa eu ver aqui. Não, pai, acho que tem teleporte não. Não tem não? Não. Vou ter que pegar eu no colo, então. Cara, como é que vai subir lá em cima? Tem escada? Agora lascou, Rodrigo. Me solta. Ah, pera. Solta. Não, não vai dar certo isso. Até a minha não há chance que isso dá certo. Uau! Mas cadê o bebezão que eu não tô vendo? Ai, meu Deus. Você viu o que tá acontecendo? Tá subindo muito rápido. É. O negócio ali some. Fome. Sim. Você não viu antes? Não. Nossa, gente. Vai, Rodrigo. Agora, boeira. Vamos lá? Tá vendo? Aqui não tem. Agora sim, ó. Olha o bebezão ali. É isso. Eu ainda não fui. Cara, é muito difícil. Ai, o bebe corre fora de você. No caso, não corre atrás de você que eu te lancei lá no portal, né, subregustão? É, foi isso, ó. Mas então foi isso, né? Foi isso, galera. A gente fez o fácil, o único, um, ó. A gente fez todos os fáceis. Um dos únicos. E ainda tem três fáceis pra gente fazer, mas a gente não vai fazer porque esse vídeo vai ficar muito longo. No caso seria o Miss Stink's Detention, o Lava Cave e o The Prison. Isso daí. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e fui! Fui também!